Bom, Tom Hanks e a mulher foram diagnosticados com coronavírus, né Fabiola? Ele foi a primeira celebridade a ter o vírus. E aí ele e a mulher, essa é a boa notícia, né? Deixaram o hospital, olha que maravilha, hein Fabiola? É verdade, ó, e outro famoso, ainda bem, né? Já estão... Outro famoso que foi contaminado... Tem um outro famoso aí que foi contaminado com coronavírus, a Tina Roma vai contar pra gente. Vamos ver então. O ator Idris Elba é mais uma vítima do coronavírus. Eleito o homem mais sexy do mundo, o britânico fez um teste após ter tido contato com uma pessoa que estava infectada. Em um vídeo ao lado da esposa, ele disse que aguarda o resultado do teste dela. Idris Elba diz que se sente bem até agora e está em isolamento. Tom Hanks e a esposa Rita Wilson deixaram o hospital na Austrália cinco dias depois de revelar o diagnóstico de coronavírus. O casal ainda vai ter que ficar em uma casa alugada em quarentena. Os dois estão no país porque Hanks está gravando um filme sobre Elvis Presley. As filmagens foram interrompidas depois do diagnóstico. O ator agradeceu aos médicos e enfermeiros nas redes sociais e pediu que todos se cuidem e um ao outro também. Lady Gaga usou uma rede social para pedir união e bondade. A cantora está em quarentena com os cãs de estimação enquanto a pandemia de coronavírus piora, sem visitar os pais e os avós que têm mais de 65 anos. Ela não tem o vírus, mas tomou a decisão por precaução. Foi o que fez também Arnold Schwarzenegger. O ator fez um vídeo da cozinha de casa alimentando o burro de estimação e o mini pônei dele, enquanto pedia que as pessoas se preocupassem com a segurança daqueles que, como ele, estão em maior risco com os efeitos do vírus, por terem mais de 65 anos. Schwarzenegger tem 72 anos de idade. Que barato, ele tem um mini burro de estimação. Você viu, gente? Exótico, né? Total. Achei uma graça, eu gostei. Eu achei bonitinho também. Mostra de novo o finalzinho lá, se puder, do mini burro do Schwarzenegger. Gente, eu nunca tinha imaginado, nunca imaginaria na vida que o Schwarzenegger teria, como bicho de estimação, um mini burro. Olha lá, olha que bonitinho. E a boa notícia aí é que o Tom Hanks esteve alta, tá bem, ele é esposa, graças a Deus, né? E que bom que muita gente aí tem se curado, a gente fica muito feliz e a gente vai noticiando isso aqui no decorrer da semana também.